Já são 10 jogos sem vencer na segundo ano. Brusque vive seu momento mais complicado na Série B. E a segunda é a pior defesa da competição, com 32 gols sofridos e não balança as redes a 6 rodadas. A última vez que o quadricolor marcou o gol foi no empate, em 1x1 com o Operário, ainda no primeiro turno. Depois de um começo surpreendente chegar a pintar entre os 4 primeiros, hoje o Brusque briga para se afastar da zona de rebaixamento. O time do Vale aparece na 14ª posição com 28 pontos. Está apenas a 4 do Vitória, o primeiro da zona da degola. E contra o Sampaio Correio, o Brusque vai tentar reagir e buscar a primeira vitória sob o comando de Vaguinho Dias. Por isso, para essa rodada, os jogadores não tiveram folga e estão treinando no Maranhão desde o último sábado. E esse período que nós ficamos juntos aqui foi excelente para que cada um tivesse ainda uma noção melhor de como vai ser o trabalho. Então, a expectativa é muito positiva pelo que tem sido o dia a dia. Espero que a gente consiga uma grande partida diante do Sampaio. E o comandante vai poder repetir a escalação da última rodada. No empate, sem gols com o Vitória, ninguém foi suspenso ou saiu lesionado. A bola rola hoje, às 7 horas da noite, para Sampaio Correia e Brusque, na Arena Castelão.